Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não conhecia, eu olhei um pouco, vi que era um fone de qualidade, mas nunca pensei em T1. Então, a empresa me procurou, falei, pô, legal, pode mandar aí. E aqui ele já traz algumas informações. Bluetooth 5.0, redução de ruídos, microfone redutor de ruídos, sensores táteis dos dois lados, nos dois fones, certificação IPX6, que é para você poder fazer atividades físicas e o suor não danificar ele. Está vendo? A prova de água, prova d'água. 10 horas de reprodução de música, decodificação de áudio a PTX. Essa aqui é a decodificação mais top que existe para fones de ouvido. E ele diz também que carrega até 5 vezes com a carga completa da Powerbank, 5 cargas de 10 horas de música. Então, é muita coisa. E a Pamu, com esse modelo slide, ela se auto-intitula como o AirPods Killer. Vamos ver, vamos abrir ele aqui e vamos testar. Vamos ver se realmente ele tem essa qualidade toda. Aqui é a caixinha, tá? Uma caixinha padrão. Aqui ele traz algumas informações para você poder iniciar ele, né? Como parear e tal. Coloca ele na caixa, depois tira. E ele já vai aparecer no teu Bluetooth aí do seu smartphone. Essa é a caixinha, uma caixinha grossa, né? Parruda, grande. Ah, ele tem esse modelo aqui, slide, ó. Ele tem uma engrenagenzinha aqui, ó. Uma molinha aqui. Pô, legal. Aqui atrás, a entrada para carregamento USB tipo C. E esse botão que é para quando você apoia ela assim, bota o seu smartphone em cima. Apertou esse botão aqui, pum, ele já começa a carregar. E aqui é a caixinha para a gente colocar os fones aqui, ó. Vou pegar eles para vocês verem aqui. Acho que vocês conseguem ver aí, né? Ele tem uma barbatana bem pequenininha, não é nada grosseiro, bem discreta. Uma borrachinha que eu acho isso muito bom, isso dá um isolamento fantástico. A borrachinha ovalada, que é o caso do AlphaWise V5, que eu fiz o vídeo aqui. Essa borrachinha em formato oval, ele também tem um encaixe melhor, dá um conforto maior no seu ouvido. Todos os dois lados têm aqui embaixo o microfone, tá? E essa é a conexão aqui para carregamento na caixinha. E aqui o microfone é redutor de ruído também dos dois lados, tá? E o sensor dele é aqui, onde está essa luzinha, tá vendo? Piscou do outro lado. É aqui. Vamos colocar ele na caixinha, seguir a instrução aqui, ó. Tá vendo, ó? Já está na caixinha, já está carregando. Vamos ver aqui agora. Vamos ver se eu consigo achar ele no meu Bluetooth aqui. Bom, pessoal, estou com o fone aqui no ouvido. Já está conectado aqui com o meu smartphone, com o Play 7 Pro. Já fiz alguns testezinhos rápidos aqui. Vou deixar ele aqui, está com o Spotify aberto. Vou deixar o smartphone aqui do lado. E vou dar um cliquezinho aqui, que ele dá play na música. Já começou a música. Então, se eu der um clique do lado esquerdo ou do lado direito, um clique é play e pause. E para atender e para encerrar, ligações também, tá? Os fones são independentes. Você não precisa estar com os dois simultaneamente. Você pode estar só com um dos lados. Ele vai funcionar também. O grave dele é muito bom. Vou botar para vocês ouvirem aqui. Não sei se vai ficar legal para vocês aí no... Botei aqui no microfone, mas acho que dá para ter uma ideia. O grave dele é muito bom. Muito bom. A música fica bem definida. O som bem separado. Graves, médios e agudos bem separados também. Outras funções que ele tem. Dois cliques aqui do lado esquerdo. Assistente de voz. Já abriu aqui. Assistente de voz. Vou dar um play de novo. Ele vai voltar a música. Voltou a música. Dois cliques aqui do lado direito. Ele troca de música. Troca a faixa. Mudou a música aqui. Ele não tem a opção de retroceder a música, tá? Só de mudar a faixa. Já é alguma coisa. Do lado esquerdo, se eu seguro, mantém pressionado, ele baixa o volume. Aqui, baixando o volume. E aqui do lado direito, se eu pressionar ele, manter, segurar aqui, ele vai aumentar o volume. Cara, o som dele é muito bom. Muito bom. Esse lance da borrachinha de isolamento fica ótimo. Certificação IPX6, resistente a suor. Ele encaixa legal, ele não cai. Tá vendo? Eu posso saculejar aqui pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Pegar aquele rock pauleira que ele não cai, ele não solta. E se ele realmente tocar 10 horas de música em cada carga, realmente é um Airpods killer. Posso dizer que de todos os fones que eu já testei, que foram muitos aqui no canal, esse tá entre os top 3 com toda certeza. Tá aqui a caixinha dele, ó. Estilosinho também, mas meio trambolhão, tá? Esse lance de ter a bateria, ela tem a bateria de 2.000 mAh pra você carregar o seu smartphone ou o que você quiser. Mas é meio trambolhão. Você botar no bolso, fica aquele volume grande, né? Desnecessário. Mas é estilosa, né? Tá aqui a case. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado a Pamu por ter fornecido o fone. Tá aí o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, se inscreve no canal. E o link pra você participar da promoção pra ter 70% de desconto na compra desse equipamento vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus, galera. Tamo junto. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.